Ora, José Barreto, estamos em preparação para mais uma excelente prova, com certeza que vai ser no próximo fim de semana. José Barreto está no terródromo de Arreolos a experimentar, a afinar, a ter tudo preparado para ir fazer uma prova TT Ervideira. O que é que se pode esperar do time EvoSport TT? Olha, Gonçalo, para já tenho que agradecer a sua presença. Em termos do nosso carro, pensamos que as coisas estão perfeitamente afinadas, mas pronto, nessas coisas, nas corridas, aparecem sempre os imponderáveis e é por vezes com essas que nós temos de contar. Relativamente ao carro, a preparação do nosso amigo Vasco, da Alto Odiguel, portanto o carro está a 100%, o terrómetro tem o piso, como era expectável, em função do inverno bastante rigoroso, está bastante duro, com muitos regos, mas pronto, também no fundo será aquilo um pouco que nós estamos a contar, a ir encontrar no Ervideira. Portanto, como digo, as nossas expectativas, como sempre, são bastante elevadas e até porque, pronto, somos os únicos pilotos da Évora e gostaríamos, de facto, de que a nossa prestação fosse o melhor possível. O que é que estão à espera de encontrar a nível de pisos? Olha, pronto, eu penso que os pisos, como já disse, portanto, em função deste inverno bastante rigoroso que nós tivemos este ano, vai haver zonas de bom piso, mas fundamentalmente penso que vão ser as zonas com as chamadas regos da água, que vão ser, portanto, determinantes e tem que ter algum cuidado de agir, de facto, a corrida, para que consigamos chegar ao fim, sem que a viatura, a nível das transmissões e todos os seus componentes mecânicos, sofram muito. Muito bem, amigo Barreto, e presença em mais provas. Agora, reguengos, o que é que se segue? O que é que se pode, para já, prever? Olha, portanto, nós, neste momento, temos confirmado, obviamente, a nossa presença em reguengos, temos várias outras hipóteses ainda, que neste momento ainda estão em estudo, inclusive, tivemos um convite de um dos nossos patrocinadores para fazer o Estoril Marrakech, pronto, mas para já, 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 a coisa que conseguimos garantir é que, além do Ervideira, iremos estar, com toda a certeza, na mítica Porto Alegre. Uma última palavra, em relação aos apoios, qual é o balanço, o que é que pode nos dizer sobre a ausência ou a presença de apoios para se poder fazer o todo o terreno, pelo menos para quem vem de Évora, não é? Obviamente, portanto, nós temos sempre as nossas dificuldades, dado ao meio onde estamos inseridos, que é uma cidade de média dimensão, em que, de facto, a indústria não é muita e temos sempre grandes dificuldades. Portanto, neste momento temos, portanto, um apoio que já vem connosco há cerca de três anos, que é o apoio da Vercol, que é uma empresa espanhola na área dos óleos e lubrificantes, da Sulcat Peças, portanto, de Vila Viçosa, e, portanto, a Ex Consulting, a Vicente José Barreto e Filho, estou-me aqui a tentar recordar mais alguns patrocínios, o Diário do Sul, também temos, portanto, neste momento estamos, aliás, até, como já reparou, também tivemos aqui dois ou três amigos que convidámos e que são, de facto, potenciais patrocinadores para o nosso carro. Portanto, estamos, de facto, com alguma expectativa relativamente ainda a patrocínios. Muito bem. José Barreto, vai, naturalmente, acompanhar a evolução, não só das vossas performances, mas também do todo o terreno, através do 16 válvulas, presumo, da sua versão rádio? Sim, aliás, como o Gonçalo sabe, falamos a miúdas vezes, portanto, quando o Gonçalo está no ar. Aliás, é exatamente também por isso que gostaria de lhe dar os meus sinceros parabéns, porque acho que, de facto, a sua persistência para que este programa vá para o ar é, todos os títulos, louvável. E, de facto, faço votos para que alguma das rádios, mesmo com algum, portanto, digamos, rádios nacionais que quisessem e que pudessem, de facto, dar o seu apoio ao Gonçalo, acho que o Gonçalo, de facto, merece que lhe seja mais uma vez dada essa oportunidade. Muito obrigado, José Barreto. E boa sorte, então, para o próximo fim de semana no TT Hervidora. Muito obrigado. Obrigado.